Eu não posso aguentar E desse jeito já não sei o que faço Por que sofro assim? O que foi que eu te fiz? Por que fugiu de mim? Não posso entender o que aconteceu Se você me amava, então por que me esqueceu? Por que me fez acreditar nessa paixão? Pra depois me abandonar Você não vai mais se encontrar Um outro alguém igual eu pra te amar Alô meu amigo Batista Biavati Quero convidar pra cantar comigo essa moda bonita Ah, meu amigo Rony Pazza Prazer cantar contigo meu irmãozinho Tamo junto e misturado Eu não posso aguentar Tanta dor no meu peito Você longe de mim E eu aqui desse jeito Já não sei o que faço Por que sofro assim? O que foi que eu te fiz? Por que fugiu de mim? Não posso entender O que aconteceu Se você me amava, então por que me esqueceu? Por que me fez acreditar nessa paixão? Pra depois me abandonar Você não vai mais encontrar Um outro alguém igual eu pra te amar Por que me fez acreditar nessa paixão? Pra depois me abandonar Você não vai mais encontrar Um outro alguém igual eu pra te amar Igual eu pra te amar Igual eu pra te amar